A Cor do Milho Parece vento sobre a íris De um cego numa ilha Onde a solidão brilha De tão certa, exata, concreta Vento no cabelo No pé da planta, no cabelo Vento, vento Brilha o milho no meu olho Na hora mais bonita de estar só O sol vai indo embora A tarde amarela, a tarde Mas dentro ainda Um pingo preto A menina vê o Brasil A menina vê a cor do milho Cobre meu olho A tarde amarela, 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 a tarde amarela. O que é isso?